Música Ela foi separada Foi distribuído Os foram na esquerda E duas tribos Foram para o outro lado à direita Duas tribos Que foram para o outro lado Era a tribo De Benjamin E de Judá A sua capital Jerusalém E os outros dez tribos A capital deles Era Samaria Eles foram compartilhados Foram separados Eles não se entendiam Eles Eles acreditavam No Poço de Jacó Para ele o Poço de Jacó E as outras duas tribos Para eles O templo Aleluia Eles não tinham uma união Você não entendeu uma coisa? Jesus Cristo Como um verdadeiro missionário Primeira coisa Ele veio para colocar a união Missionário É aquela pessoa que traz a união Aleluia 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 Passar Passar No caminho de Siquem Para se assentar lá Ele podia passar Em outros caminhos Mas era como Obrigatório No livro de português Ele chamou Necessário Era necessário Ele passar lá Que ele pudesse passar Ele podia passar Em outros caminhos Mas por que ele passou lá Porque o destino Obligou ele Que ele tinha que passar por lá Sabe uma pessoa que vai para a missão Não quer andar pela tua própria vontade Não vá na sua vontade A hora de ir com a vontade Daquele que te chamou Aquele que te conviu a missão Tem outros caminhos Para você não pode passar Mas aquele que te chamou Ele sabe que você deve passar por esse caminho Porque naquele caminho Tem alguma coisa reservada para você A Bíblia te diz Quando ele chegou Ele viu todos os discípulos dores Ficou sozinho Ele se encontrou Com a mulher Na Samaria Ela veio pergustar água Pouco de Deus Uma coisa que me tocou A Bíblia do dia Era na sexta hora Eu quero falar dessa mulher samaritana Mulher samaritana Que veio na sexta hora Ela veio para pegar a água Na verdade Era de dia Para pegar a água E foi com ela Tem que vir de noite Com ela tomou Com vir de manhã cedo Porque é um momento Onde não está calor E o momento que está fresco E o bom momento Mas aquela mulher Ela não tinha como vir de manhã Por quê? Por quê? Ela vai se encontrar com pessoas Você vai se encontrar com as pessoas? Ela era uma pessoa que falava o mal dela Ela era uma pessoa que todo mundo zumbava dela Porque ela era uma pessoa de vida abatizada Ela tinha muitos homens Ela era uma pessoa de vergonha Quem podia olhar nos olhos dela Ela A palavra dela estava na boca chorando Tudo que ela fazia Ela não tinha valor Ela era uma pessoa sem importância Ela era uma pessoa que passava na rua Todas as pessoas apontavam o dele Porque dentro dela Não tinha mais nada de especial Por isso essa mulher Ela tinha que vir buscar Na hora que não tinha ninguém O que chama a minha atenção Era na sexta hora Ou na Bíblia Eu ouvi o número 6 voltar com muitas vezes Em todo lugar que vem o número 6 Ela vem com a visitação Eu ouvi o número 6 Na vaso Pois aquele banda feito Num vaso que estava na festa Era seis vasos Acabou a bebida Mas para vir mais bebida Para que a alegria voltasse Tinha que ter aqueles seis vasos Que estavam lá fora Para entrar dentro da festa Eu entendi mais Maria Ela foi visitada Pelo anjo Na sexta hora Amém Eu entendi uma coisa No sexto dia Era o dia que Deus criou o homem Número 6 Número 6 É do homem Amor, 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 senhor Você não vê essa mulher Ela tinha quantos homens Sei que esse balé de cinco já tinha passado Mas a daquilha de cincelho Ele é o sexto Aleluia 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 Se você não coleta O sexto não ia passar Ele tem que ser visitado Eu quero declarar Nessa noite Nessa noite Nessa noite Nessa noite Não vai terminar É a tua vez Mas a pessoa O que ele tem na coroa O que ele tem na coroa O que ele tem na coroa Piscarança Todo lugar Que você vai ir Piscarança Todo lugar Que você vai pisar Vai ser entregue pra você Vai ser entregue pra você A Bíblia diz Jesus falou pra ele Falou pra ela Pede pra aquele homem que você está com ele Também não é o teu Também é teu marido Tem pessoas Que estão sofrendo A Bíblia diz Você acorda de manhã Você dá uma metade Você come o pão de dor Você trabalha Você busca Mas não está dando certo Tudo que você está fazendo Não está indo em diante Vem aparecendo no boqueiro Coloca ele à frente E tudo que você está fazendo E você vai ter o ex Porque essa mulher Tudo que ela fazia Não estava dando certo Não estava dando certo Tinha que Jesus Venha na vida dela Pra mudar a história dele Nesta noite Jesus veio Na tua vida Pra mudar a tua história Pra mudar a tua história A tua história A tua história Em nome de Jesus A Bíblia diz Cristo falou pra ela Eu vou te dar água Você não vai ter macete Se você pegar essa água e beber Você não vai trabalhar pra vir buscar água nesse poço Mas bem amado do Senhor É uma coisa de ativar Essa mulher diz Eu quero essa água Pra não vir mais aqui Mas a água que ela veio buscar Era a água física Mas a água que eu tô falando pra ela É uma água espiritual Como que ela falou Eu não vou vir mais buscar a água Isso quer dizer A pessoa que é forte espiritualmente Fisicamente já é vencedor A Bíblia nos diz Quando ela se encontrou com Jesus Ela recebeu uma nova palavra Ela recebeu uma nova história Ela recebeu uma nova unção Ela recebeu uma nova vida Ela recebeu coisas novas Tudo dela era nova Mesmo aqui Aí que ela foi O que nós estamos fazendo aqui O que nós estamos recebendo aqui Nós também estamos indo Pra pegar quem estão lá fora Aqueles que não conhecem a Deus Pra trazer eles aqui dentro da igreja Projeto Eu Mais Um Ela entendeu O que eu recebi Não pode terminar só com ele E eu tenho que buscar também Minha família Quanto a mente Buscar minha casa Por isso você vai entender Cristo diz o seguinte Você recebeu os testemunhos Primeiro lugar Em Jerusalém Segundo Judá Terceiro Samaria Quarto As extremidades da terra Por que começou em Jerusalém? Porque Jerusalém é a primeira casa Você começou a primeira na tua casa Mas como isso Você conhece a Deus Mas a tua família não conhece a Deus Deus deu essa missão De fazer todas as pessoas da tua casa Teus filhos Que possam conhecer a Deus Segundo Judá É irmão Judá É a família Teus irmãos Teus primos Tuas primas Pra conhecerem a Deus Pra conhecerem a Deus É isso que é Judá Terceiro Samaria Samaria é teu inimigo Sabe nós que se convertemos A gente deu os ímpios Como se fossem pessoas não Nossos amigos Não Aposto Paulo disse Eu sou O apóstolo Que parei Dos ímpios Nós somos obrigados Pra eles conhecerem a Deus Como é que eles vão conhecer a Deus? Nós Temos que buscar eles Temos que buscar eles Eu declaro Que no bairro onde você mora Então você sai dessa casa As palavras que você vai falar Pra ser palavra de fogo Toda pessoa que se funda Pra não conseguir suportar Pra mim buscar esse Deus Vire aqui em Deus Essa noite Você recebe a palavra de fogo Receba em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Amém E agora como é isso? Receba em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Então você vai sair daqui Você vai sair daqui Alguma mulher samaritana Quando você sair dessa porta Não vai sair mais daqui Como uma pessoa que conheceram olhos Mas quando sair daqui Você vai sair daqui Uma nova pessoa Você vai ser transformada Você vai ser transformada Em nome de Jesus Receba 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 em nome de Jesus Aonde você vai passar Aonde você vai ficar Você vai deixar símbolos Você vai deixar sinais As pessoas vão conhecer a Deus Eu vou além Eu vou além Eu declaro Rio de Janeiro Vou conhecer o teu nome No Rio de Janeiro O teu nome vai ser conhecido No Brasil Vou citar o teu nome Nos Estados Unidos Vou citar o teu nome E a Bíblia diz Vamos às extremidades Vamos às extremidades Em nome de Jesus 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 Glória a Deus 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 Escute a revelação do Eterno Jesus Cristo Jesus Cristo Tinha que Poder ser pastor em Samaria Sabe por quê? Ele não vai se encontrar com um homem Vai se encontrar com uma mulher Quem é essa mulher? Essa é a igreja Aleluia É por isso Ele vai enviar os discípulos Vão O discípulo que ele enviou Era homem Ele não fez a desombra Ele não fez a desombra Ele não fez a mulher Aleluia Ele não veio homem Mas ele veio para a noiva Que é a igreja Aleluia Aleluia Maravilha Ele veio para mim Eu vou fazer a desombra Por isso tinha que enviar todos eles irem embora Ele não convocou Uma coisa Uma coisa que me surpreendeu Ele como mestre Ele como mestre Só que atinge na discípula Para ele enviar os discípulos E falar que ainda está cis Gente que envia ao menos seis Adiantando-se E fica por outra meia dúzia Para proteger ele Mas como a mestre Mas por que o mestre Atida Nilson Mandou todos Ficou sozinho Como é que ele vai ser protegido Porque Cristo entendeu A minha vida Não era para eles Mas a minha vida Era para a mulher Quem é a mulher? É a igreja Jesus Cristo Ele veio na terra Ele foi para a cruz Ele morreu Ele ressuscitou Ele falou tudo está consumado A igreja saiu Através da igreja Através da igreja Que o mundo inteiro Conheça a Deus Quem é a igreja? É você e eu É a mulher samaritana É você e eu É você Nós que somos a igreja Nós que somos a mulher samaritana Temos uma missão Sair Irmos Para ir buscar Aqueles que estão lá fora Para vir e conhecer a Deus 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 Para vir e conhecer esse Deus É esse nosso objetivo Você pode aplaudir esse Deus Bem amado, quando eu cheguei no Brasil, porque eu sou missionário, eu sou o vosso irmão, Deus fez a graça na minha vida, quando eu cheguei no Brasil, eu trabalho e congrego quando eu cheguei, eu estou contando uma história verídica, eu sempre falo muitas vezes, a melhor pregação, eu testemunho da tua vida, que você teve experiência com Deus, eu só fiz três meses, meu pastor, meu pai, ele me enviou, falou vai lá em Bavos Filho, para começar uma obra lá, mas bem amado, cheguei no bairro Bavos Filho, primeira dificuldade, eu não sabia falar português, segunda dificuldade, você encontra um povo que são ímpios a 100%, terceira dificuldade, você chegou num meio perigosíssimo, amém, amém, missionário, missionário, ele não tem medo, se ele se dá com Deus, Deus vai se levantar, Deus vai se levantar, porque não é tua obra, mudamos da obra, ele que está na frente, a Bíblia diz, quando Josué, está andando nas águas, a arca à frente, o sacerdote, e o povo atrás, por que a arca estava à frente? A arca representa Deus, ele que fica à frente, como o cabelo que você está indo, antes de virar os discípulos, ele mesmo era já o evangelista, depois, enviou eles, todos os discípulos e os discípulos, todos os brasileiros, Deus está com ti, Deus está com ti, Deus está com ti, Deus está com ti, Ele não vai te abafar, você não está só, Você não está só Nós começamos a obra lá em Barros Filho Mas bem amado Eu fiz dois anos e meio A gente é seu colega dentro de uma casa De um irmão da igreja Eu não fui com ninguém Eu fui sozinho Eu vou revelar os pontos para nós os missionários Que vai te ajudar Na tua experiência com Deus Uma experiência que eu vivi aqui nesse país Já faz quatro anos que eu estou no Brasil Primeira coisa Eu não discuti, eu não reclamei Na missão Ninguém reclama Somente a Bíblia Com Deus Pergunte-se com quem Eu peço a confiança Não confiei em quem Somente olhe a Deus O meu irmão está aqui Ele sabe Eu deixei a igreja Onde tinha bons instrumentos Uma sala grande Lá de trezentas pessoas Mas eu fico em casa pequenininha Mas eu fico em casa pequenininha Eu posso falar pastor Por que você não me mandou sozinho? Podemos ir mais três Deus fala que é suscitar algo Deus não suscita dois Suscita somente tudo Mas eu fico em casa pequenininha Mas venha Primeira coisa na missão Primeira coisa na missão Não reclama Segundo Eu fiz dois anos e meio A gente A gente logo vai batendo pau Adoramos semente assim A gente está procurando Aonde começar no trabalho Não tinha lugar Segundo É a paciência Um missionário Você tem que ter paciência Tem que ter paciência Se você não é paciente Você vai se cansar Você vai deixar Todo dia Eu ia lá pro barro de filhos Com o dinheiro da minha passagem Eu volto com o dinheiro da minha passagem Não chegar a reclamar pra igreja Ah, me dão um transporte pra ir pra lá Paciência Paciência Você sabe bem quem te chamou Olhe somente pra ele Ezequias Pode primeiro falar pra ele Você vai morrer Dá ordem, arruma a casa Porque você vai morrer Eu pensei Ezequias Vai falar pra Isaías Ora, clama teu Deus Pra me acrescentar mais dias Mas Ezequias Ele deixou Isaías embora Falou, pode ir Obrigado pelo obrigado Eu e ele mesmo Foi buscar a Deus Porque Ezequias Porque Ezequias Ele sabia qual Deus ele sempre Ele sabia qual Deus Ele sabia qual Deus Ele sabia qual Deus que aceitou sacrificar tudo por isso Se você está na missão Se você está na missão e dá ruim pra você Não vai reclamar no pastor Não vai reclamar pra igreja Vai reclamar aquele que te viu Aleluia 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 Bem amado Dezequias Dois anos e meio Estou bom de ir lá andando Orando em casa Estou bom de ir lá andando Orando em casa Orando em casa Orando numa casa Deus veio nos fazer a graça Aleluia As pessoas começaram a vir Começaram a vir pessoas Começamos a arrumar um lugar pra igreja Um espaçozinho pequeno Onde nós conseguimos É da parede aqui Até lá A largura dele é de lá Até aqui no corpo Era assim Se as pessoas estão passando Eles vão zombar com a gente Falavam pra gente Igreja de quatro paredes Se alguém quer ir no banheiro Tem que passar pelo altar Quarto ponto Na missão Você também vai ser humilhado As pessoas vão te humilhar Mas em tudo Em tudo Em tudo Olhe somente Não olhe no poço de Jacó O poço de Jacó Ela vai secar O poço de Jacó vai secar Ele vai secar Pergunta pisada Quando expulsaram ele No Abimele Aonde ele estava indo Pra ir cavar o poço Começaram a receber aquilo Não olhe pra Jerusalém Porque Jerusalém vai ser destruído Está o plano de Salomão Vai ser destruído Mas olhe somente pra uma pessoa O nome é quem chamar o que Jesus O nome é quem chamar o que Jesus O nome é quem chamar o que Jesus A humilhação vem A humilhação vem A humilhação vem Bem amado Comecei com quatro pessoas Quinto vem Sexto vem Sétimo vem Oitavo vem Nono vem Désimo vem Aí começamos a fazer Formação dos servos Os passos estandam pequenos Tínhamos que sair daquele lugar Mas vamos pegar outro lugar Primeiro dia Saímos pra ir achar um lugar Nos apontamos com aluguel Aluguei por quatro mil e cinco mil reais Eu olhei a igreja A igreja não está correspondendo Com aquilo que é exigido Com o dinheiro exigido Eu comecei a orar a Deus Toda vez na minha vida Quando vem problemas Eu só falo pra Deus Foi o Senhor que me chamou Foi o Senhor que me chamou Eu não fui de procurar a Deus Mas Deus não sei que veio me procurar Prover Na tua obra Se você começa a forçar Aí você tira a Deus Aí se torna a tua própria esforça As pessoas Que sejam batizadas Que conheçam a Deus Vai em todos os lugares Espera a tua recompensa De Deus De Deus que me compensa Deus que me compensa Deus que me compensa Nós não nos conhecemos Que eu não sabia Até que eu estaria aqui no Brasil hoje Eu não sabia Quando eu dormia lá no Vocês tem luz eletrônica Tudo bem que pagam a luz Muita alma Mas tem E a gente pagava a luz Mas boi sem a luz Amanhã não tinha Você dormia no escuro Na igreja Dormíamos no escuro Vocês faziam os curtos Sem a luz Sem som Só bater no palco Glória a Deus Mas bem amado Jesus Cristo Ele é o bom recompensador Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quando estávamos na igreja Orávamos As pessoas passavam lá fora Gritavam em uma boa voz Esses jovens Esses jovens já perderam a vida Já perderam a vida Já passaram o tempo Não trabalham Só dormem na igreja Não comem bem Não tem uma boa roupa Só vive na igreja Jesus Cristo É o melhor remunerador Glória a Deus Glória a Deus Tu sentava Todo esse tempo Tu saia na igreja Sempre na igreja Pregávamos Orávamos Buscávamos as pessoas Bem amadas Começassem a dizer Deus jovem Deus foi me buscar Eu era jovem Eu era criança Quando ouvia os jovens de pé aqui Eu me sentia alegre E feliz Continua servindo a Deus nesse ritmo Eu como vosso irmão Eu sou muito jovem Eu sou muito jovem Mas eu estou dirigindo a uma igreja Que tem mulheres mais velhas Que tem homens mais velhos Que são muito mais velhos que eu Aleluia Servam a Deus Busquem os dons espirituais Permaneçam na igreja Vão procurar aqueles que não conhecem a Deus A Bíblia diz Se alguém aceitar Jesus Irmão É uma grande festa no céu É uma grande alegria Temos a missão Temos a missão Que essa rua toda conheçam a Deus Que esse bairro conheçam a Deus Que todo Rio de Janeiro conheçam a Deus Que a tua casa sirva a Deus Procuramos dinheiro Nada de achadinho Aí Deus nos fez graça Conseguimos pagar a calção Conseguimos achar o espaço Aquilo que a gente nem imaginava Um espaço que vai ter capacidade Para 300 pessoas Por valor de mil reais Olha como tem Deus e bom O que nós imaginamos Não é aquilo que Deus também está pensando Não é aquilo que Deus está pensando Deixa que Deus possa te guiar Confia em Deus Confia nesse Deus Olhe somente para Ele A humilhação vai vir As pessoas vão zombar As pessoas vão falar mal As pessoas vão xingar As pessoas vão falar Vão falar Você serve a Deus Mas o que mudou na tua vida? Você que serve a Deus O que você já ganhou dele? Fala para eles Jesus Cristo Ele é o bom garantidor Ele é o bom garantidor Ele é o bom que paga no melhor tempo Amém Deus nos tirou Da onde estávamos Num lugar pequeno Nos trouxe num lugar De muitas pessoas E hoje Daqui a pouco Estamos celebrando Dois anos de lá Na missão Na missão Outra coisa Você tem que estar determinado Em ser objetivo Em missões Você tem Não faltar o azeite Que é o Espírito Santo Ele é o melhor amigo Ele vai estar contigo Em todos os lugares Ele vai estar contigo Em todos os lugares Deixa eu botar Um pouco atrás Quando eu estava lá No meu país No bom Porque eu um quanto Missionário Eu estou falado A minha experiência Contigo como missionário Eu sou o vosso irmão Africano Toda vez eu falo Para os nossos irmãos Eu sou o Brasil Eu falo para vocês Vocês no Brasil Vocês neSem Como nós somos Onde a oportunidade Nos guardas Nos guardas Nos fronteiras Verses Para você Para você estudar Eu tenho que pagar Minha sanidade Nós somos de ceux Para você Obrigado.